O Sidão tomou alguns sustos. Cruzamento pro Barbos! Ele desviou e a bala saiu! Ele é um perigo! Mas o goleiro do São Paulo também deu seus próprios sustos na torcida. Que isso, Sidão! Acho que o Barbos, nem ele acreditou. Passar jogando o Ronaldo. O Ronaldo tenta o passe na ponta esquerda. Vai chegando lá o Rojas. Dá minha linha. Everton devolveu pro Rojas. Nenei, Diego Souza! Diego Souza! Décimo gol dele na temporada. Ao lado de Nenei, é o artilheiro do São Paulo no ano. Falando em Nenei, o camisa 10 jogou bem. Mas foi substituído no segundo tempo e as imagens deixam claro. Não gostou, nem um pouco. E não convide Sidão e Arrascaeta pro mesmo lugar. Pro Arrascaeta! Que isso! Cruzeirense infernizou a vida do Sidão. Os dois travaram uma batalha. Melhor pro camisa 12 do São Paulo. Voltou com Arrascaeta, Sidão! Já esse aí foi parça. O juizão marcou o pênalti de Anderson Martins em Arrascaeta. Penalti! Barcos foi pra cobrança. Barcos vai pra bola! Com fé no pé! Explodiu no travessão! Tinha mais São Paulo. Mais cima da do São Paulo com o Rojas. Outro contra-ataque puxado pelo Rojas. Bola pra King Naldo, o rei. Não, não, não. Reinaldo lateral. Não saiu o gol dele, mas sim o passe pro Everton. E aí o King Naldo participa duas vezes na segunda bola. Espetacular! Gol do Tritonor! Sabe de quem? Everton! Tá vivendo uma fase muito boa. Uma fase de... Fase de rei. Nem só eu, não só eu, mas também toda a equipe, né? Mais do que uma vitória importantíssima em cima de um grande rival, o São Paulo não sentiu as ausências dos titulares que estavam suspensos. E mais, a molecada da base foi muito bem. No meio, a dupla de volantes era formada pelos jovens Luan e Lisieiro, vice-campeões com o clube na Copa São Paulo de futebol júnior. Lisieiro tava soltinho. Até entrou na área. Lisieiro tá na esquerda, vai pro fundo. Lindo lance do Lisieiro! Na linha de fundo, bateu pra trás! Mudando uma, duas peças, tenho certeza que quando entra a equipe encaixada, todo mundo vai sobressair. E a molecada aí tem personalidade. O menino hoje aí, 19 anos, que facilidade pra jogar. A gente só passa a nossa experiência, que a gente já vivenciou isso. Então é o sonho dele hoje se tornar realidade. O São Paulo segue na cola do Flamengo. Um time encaixado e que sabe que pode contar com o pessoal do banco e com os mais jovens. Os meninos são uma realidade, estão jogando muito. O triunfo foi de todo o São Paulo, da base, do profissional. Temos que ser um time unido e foi muito importante a ajuda deles no jogo.